oi pessoal tudo bem estou aqui com a xerrida oi pessoal xerrida oi gente chegou aquela vontade de fazer faxina faxina no fim do ano chegou bem agora bem no final do ano mesmo então vou mostrar para vocês como é que está essas prateleiras eu vou mexer só ali porque aqui aqui não né gente aqui é meu Harry Potter aqui não posso mexer só para arrumar mas não para faxinar então vou mostrar como é que está os bichinhos de pelúcia ó vai tudo gente eu acho que vou deixar só o meu Mickey só os Mickey eu vou deixar o resto não tem porque deixar pegando poeira né vou doar alguma criança possa aproveitar então vou mostrar como é que está e depois eu mostro como é que ficou a arrumação dessa prateleira e eu tenho jogos ali em cima algumas coisas que também eu vou doar deixa eu ver o banco imobiliário eu quero aquilo lá sai o pinote eu já vou doar ali é meu é meu drone aqui é coleção do Harry Potter não vou mexer ali em cima é o ó sei lá olha aqui gente isso aqui é que não dá para deixar assim tá louco chega né chega de bagunça vamos deixar só as melhores coisinhas que culpe menos espaço já vamos tirar vamos vamos começar vamos começar com os bichinhos de pelúcia mas eu consigo o que esse aqui ó ai meu deus esse aqui quando eu chego lá eu quero comprar não vou ver se aqui é meu é meu o que é meu vai ficar aqui é que sai vai para lá o que sai vai para lá né xerri e esse aqui é o fofinho meu esse aqui é o fofinho demais gente vai por enquanto fico e esse aqui sai e a minha dói não posso dar minha dói eu gosto dela louquinha que nem eu eu gosto dela ela fica e esse aqui sai tigrão sai e de repente daí o ursinho vai sair também não sei e o meu leitãozinho que eu comprei gente lá em São Paulo porque eu tô me aposentando e aí lembrar do meu trabalho porque eu tirei muito leitão fiz muito leitãozinho nascer muito fofo muito fofo muito fofo fica o Harry Potter por enquanto fica que eu vou doar de repente no mês de aniversário do Harry Potter eu vou doar esse Harry Potter que eu não gostei esse aqui sai olha só de branco tá preto os polá tá preto o serrinho de sujo os bichinhos da Parmalat tudo vai embora tchau mimoso tchau ai a girafa gente acho que eu vou ficar com a girafa sério vou ficar com a girafa porque meus filhos são altos e eu chamo a a girafa esse aqui foi o primeiro bichinho que meu meu filho ganhou olha mas olha a sujeira gente tem 22 anos aqui ai meu Deus difícil de dar gente é mais difícil de dar vamos ver ai a tartaruga da perna de noronha não posso dar não o meu esse aqui por enquanto fica que mais que fica esse aqui sai olha a sujeira gente esse aqui sai o tucano fica gente porque toda vez que eu vou lá ó a parque das aves ai meu Deus tucano eu quero tucano 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 eu quero esse aqui sai esse aqui sai era do meu filho caçula aqui lá a vaquinha meu filho caçula ganhou vaca louca gente olha a vaca louca não tem assim ela ela mugia uma vez não mude mais a vaca louca xerri pega a vaca louca aí pra ti ó esse aqui eu não sei nem o que que é quando ainda passa meu Deus olha a sujeira disso credo olha a sujeira disso então esse aqui também vai tudo embora e você vai embora sai banana de pijama ai essa casinha tá legal mas não vai olha em cima vamos ver ai esse aqui sai esse aqui o conjuntinho a criança que pegar pega o conjuntinho todo ó esse mic aqui esse mic era da era de uma bicicletinha tá velho pra caramba ó tem mais de 20 anos esse mic gente sério vai vai xerri vai também agora aqueles ali ai olha aqueles ali não vai não é meus mic em mouse tem muito lixo aqui ainda muito lixo ó acho que esse aqui também sai esse aqui é horroroso pronto a xerri não é pra doar né xerri não xerri não esse aqui é pra doar aquilo lá não e aqui gente ó tirei tudo lá de cima aqui os micis vão vir pra cá e esse aqui eu não sei se meu filho vai querer eu vou perguntar e esse aqui eu vou querer um pouquinho olha só ah esse aqui eu não vou querer não esse aqui não o restinho ali eu vou querer agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ó lá em cima ficou assim tem mais coisa pra jogar fora acho que aquele controle vai fora eu vou mostrar eu só deixei os micis a girafinha o meu porquinho e o bichinho das cataratas gente porque se eu for lá é o que eu vou pegar ó os dinossauros ficaram os três e os pequenininhos lá em cima os micis aqui é do meu filho depois ele viu o que vai fora e é isso gente continua a arrumação os meus Harry Potter ninguém mexe gente lá em cima já doei dois dois joguinhos também já doei e ficou meu drone bom que o imobiliário cai não cai que lá não do e ali em cima também não vou dar não então depois eu tenho que arrumar esse armário aqui começou a arrumação olha isso aqui eu já comecei a mexer ó aqui estamos separando o que presta e o que não presta a minha coleção fica faxina gente faxina de fim de ano olha isso faxina de fim de ano ó ó vou doar uns brinquedos velhos ó parte da minha arrumação né desapega isso aqui tudo vai ser doação isso aqui a minha empregada vai levar então desapega continua ó essas revistas todas vai pra doação esses livros eu vou deixar lá no centro tem aquelas coisinhas sabe que a pessoa pega deixa uma leva um aí é só um livrinho de criança e eu vou deixar lá todos eles prossegue a arrumação gente aqui eu já diminui aqui também ali também aqui ó essa parte eu vou dobrar eu vou guardar e essa parte eu vou doar aqui eu já separei isso aqui tudo pra doar continua continua a arrumação e a xerri ó a xerri tá dormindo em vez de ajudar a xerri tá dormindo dá oi pro pessoal xerri hoje eu tô com pressa e aí eu só mexi nessa parte de baixo aqui ó que já tá ok tá bem enxuto essas aqui eu vou precisar aqui é roupa de frio e ali também então tem bem pouca coisa de verão duas prateleiras de frio três gente tô com pouca roupa agora eu tô com pouca roupa claro que tem um monte de coisa aqui e aqui a maioria é casaco ó é roupa de frio que eu não vou nem mexer aqui é pra doar eu vou doar pra uma pessoa e aqui eu vou doar pra outra aqui é verão tirando essa o resto é verão e aqui é a roupa de inferno e aqui é xerri que tá lá bom dia pessoal ai de manhã minha voz é péssima eu não posso fazer vídeo de manhã então mas é só pra mostrar pra vocês que a arrumação continua o desapego né a faxina a faxina de fim de ano gente tem que ser feita porque a gente vai juntar muita coisa durante um ano se vai deixando vai deixando vira um um monstro uma bola de neve né mas ó vou mostrar o que eu já arrumei esse aqui é pra doar eu vou doar esse casaco e aqui eu já separei as coisas pra doar e a xerri não vou doar não 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 a xerri não gente a xerri não vou doar não então vamos lá ó ó olha como é que tá minha casa tá bem bonitinha mas ali ó tem um monte de coisa pra arrumar também aquelas duas gavetas que eu tenho que arrumar gente tem muita coisa pra arrumar aqui eu não consigo me desapegar desse nó de ela souvenir souvenir de viagem gente ó aqui nós arrumamos a bolita do meu marido ficou bom né esse aqui ah esse aqui é xicrinha que eu vou levar lá pra casa do meu filho e revistas a cozinha tá ok é arrumação de fim de ano gente arrumação de fim de ano ó minha decoração de natal não botei luzinha ainda aqui deixa eu ver como é que tá aqui aqui eu tô arrumando ó isso aqui tudo é pra doar vou levar pra doar pra biblioteca ali são os documentos que eu tenho que olhar aqui tudo isso aqui tudo vai embora vai sair aqui não pode sair nada porque aqui são álbuns de fotografia acho que essas revistas aqui ficam aqui não aqui não aqui ninguém dá um ajeitado gente que tá um horror show de horror isso eu não sei se meu marido vai pôr aqueles livros hoje é o dia de arrumar isso aqui ó hoje é o dia que eu vou arrumar isso aqui tem muita coisa aqui pra jogar fora tem muita coisa aqui tem muita coisa aqui pra jogar fora aqui já ficou bom né deu uma boa arrumada e hoje é o dia de pegar esse guarda-roupa gente esse aqui é o caos tem muito livro aqui pra doar olha isso tem muito livro bom aqui que eu tenho que separar vou ter que separar olha a bagunça gente eu não vou poder ficar com todos não vou ter que separar acho que eu quero olha tem a coleção do down brown 3, 4, 5, 6 e tem a origem que eu ainda não li gente eu não li esse aqui eu vou ficar pra mim alguns livros de alta ajuda que me ajudaram eu amo esses dois livros aqui gente eu recomendo ó conversando com Deus inclusive tem 20 livre no youtube pra assistir maravilhoso e aqui ó e alguns aqui eu passo do ar esse aqui era da feira das cidades que eu participei um livro que eu escrevi um capítulo muito legal né e olha esse aqui gente esse livro aqui era do meu filho maravilhoso esse livro quando ele era bem pequenininho esse livro de receitas hoje a gente consegue tudo na internet né aqueles cadernos cadernos da minha faculdade ai meu deus será que eu vou conseguir desapegar será que eu vou conseguir desapegar gente olha esse aqui essa espinha aqui tá me acompanhando por vários vídeos já né mas ai coisa preciso pegar sol pegando sol daí some só nas férias tá chegando natal uuuhuu meu filho é natal então vamos lá vamos começar a arrumação agora cabe tudo aqui qualquer hora eu arrumo esses aqui que são livros esse aqui tudo é lixo olha quanto lixo eu tirei ali de dentro e agora então relaxar afinal relaxar né até parece que tu fez alguma coisa né Ferri parece que tu fez alguma coisa acabei arrumando aqui também gente olha acabei arrumando ficou bom ficou bem melhor tem mais espaço tem mais espaço pra mais coisa agora dá tchau pro pessoal dá tchau pessoal é muito bom depois que você arruma né uma sensação boa tchau